Os dois estiveram juntos na praia da Madalena Dias após terem posto um ponto final na relação. Francisco Monteiro e Bárbara Parada terminaram o namoro quando a Nortenha estava de férias na República Dominicana. Desde então, muito se especulou sobre o que terá levado o casal a colocar o ponto final na relação que, aparentemente, seguia de vento em popa com declarações públicas de carinho nas redes sociais. Assim que regressou das férias, reencontrou-se com o ex-namorado e foram apanhados juntos na praia da Madalena, em Vila Nova de Gaia. O assunto esteve em análise na rubrica social de 2 às 10 e Gonçalo Quinas, amigo de Zaza, adiantou alguns detalhes sobre esta reunião. Havia uma conversa pendente e foi isto que aconteceu. Ela chegou, das férias na República Dominicana, e tiveram a conversa, apontou. O teor da conversa não sei, mas eu quero é que eles sejam felizes. E se por alguma eventualidade houvesse uma reconciliação, está tudo certo e nada errado porque as pessoas merecem duas, três e quatro oportunidades às vezes. E quem somos nós para julgar ou criticar, finalizou.